Pesquisas apontam que um terço dos brasileiros vai poupar a segunda parcela do 13º salário. E o Natal pode ser o mais fraco em nove anos. 32% dos consumidores pretendem economizar a segunda parcela do 13º, segundo pesquisa da Associação Comercial de São Paulo e do Instituto Ipsos. Pela primeira vez, o percentual dos que vão poupar supera os que dizem que vão gastar com presentes. A pesquisa aponta ainda que quase 22% dos entrevistados pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas e 4% para viajar. 15% não souberam responder. Já a Associação Nacional do Comércio prevê um crescimento de 5% nas vendas do Natal. Caso se confirme, será a menor expansão desde 2004.